Tudo que encontrei na praia com meu detector de metais, hoje teve até marvada da aliança de ouro, que delícia! Esse local é muito badalado durante o verão, porque o mar é calmo e não é fundo, então as criancinhas podem brincar à vontade. Depois de um tempo encontrei esse controle, que deve ser de um portão. Se for seu, corre lá a fechar o portão porque eu abri ele. Adorei essa nova iniciativa da prefeitura de colocar azulejo antiderrapante na praia, assim ninguém escorrega. Ai se eu pego esse vacilão que jogou isso na praia. E a alegria do dia chegou um tempo depois, encontrei essa linda, maravilhosa aliança de ouro na praia. Alegria! Vem em mim, Jim Jim! Encontrei também essa pulseira, que já tava derretendo, e nela tava escrito Believe It. I believe it could fly, on, on, on the phone, on the phone. Paraulas de inglês, ligue 0800356. Tendo que não ia encontrar mais nada, encontre uma bolsinha de couro, que parece ter algo dentro. E tava cheio de dinheiro lá dentro, havia dinheiro em moedas e em papéis. Mas de papel eu já tava todo juteado, então lá vou eu contar as moedinhas. 25,50, 75, 1,1 e 25. Eu tô rica! Depois que encontrei todo esse dinheiro, fugi pras Maldivas e ninguém mais soube de mim.